Mas não vai ficar empatado Que ninguém se escandaliza Que eu tenho um rolo guardado Pra meter na tua baliza Vejo... Música Eu vinha aqui pra cantar As flores deste jardim E com vontade de vos dar O melhor que tenho aí A minha palavra é esta Que a minha língua vos diz Se isto é noite de festa Que seja uma noite feliz Eu já cantei Tanta vez Música Música Porque a festa é pra vocês Para agir Música 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 Por isso vamos repartir Isto pela gente Música 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 E os pobres ainda penaram Muito mais do que a gente Tenho idade de ser avô Faz sempre o meu serviço Como é que o tempo passou Porque eu não dei por isso Na vida nós comprovamos Que deixamos o tempo fugir Que na verdade nós possamos Grande parte em adormir Oh glória de São Bartolomeu Eu sei que a cantar não mentes As cestas primeiro do rio Diz-me como é que te sentes Sinto-me envelhecido Vou-te responder, colega meu E aos outros tem acontecido O mesmo que me aconteceu Mas mostrastes qualidades Sei o que dizer-te vou Diz-me sei Tais saudades Do tempo que já passou As saudades Podia vê-las Do tempo que já vivi Mas não as sei resolvê-las Deixa lá o que eu perdi Tu mesmo Que me apodas Não há vida Sem esperança Diz-me sei Não te recordas O tempo se vai passando Assim como muita rapidez Há umas que vão recordando Outras esquecem de vez Recordar tem potência Quer na festa ou Quer na boca Porque as recordações Da infância Marcando a nossa vida Toda Toda A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E é com grande felicidade que vos posso saudar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL